O Grito E feito o lamento Não é mais do que um gemido Canta a voz do desalento Parece um fado contido Em ti esquece o que a grito Transforma-se em canção Desmaia no corpo um aflito Ganha força no coração Grito que este meu peito Insiste em guardar sozinho Vira o canto do meu jeito Para te encontrar no caminho Em ti esquece que é o que a grito Nem te esquece que é a grito Transforma-se em canção Transforma-se em canção Desmaia no corpo aflito Desmaia no corpo aflito Ganha força no coração Grito que este meu peito Insiste em guardar sozinho Vira o canto do meu jeito Para te encontrar no caminho Grito que este meu peito Insiste em guardar sozinho Vira o canto do meu jeito Vira o canto do meu jeito Vira o canto do meu jeito Obrigado.